Ela veio chegando Como quem não quer e querendo Foi tomando conta de tudo Espalhando seu veneno Se apossou dos meus segredos Dos meus sonhos, minha liberdade Me cobrindo com seus beijos Seus carinhos, seus abraços E afinal de contas quem sou Se me prendo nos seus laços E afinal de contas quem sou Se me prendo nos seus laços Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Partiu no amor derradeiro Tomou rumo ignorado Levou meu lenço brejeiro No seu decote estampado Desandou por dois caminhos Desse amor enfeitiçado Nem ligou pro desalinho Que em meu peito Que em meu peito foi deixado E afinal de contas quem sou Um eterno namorado Um eterno namorado Nossa paixão Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada